voltamos então gente, vamos falar do reto femoral então um dos músculos que faz parte do nosso quadríceps eu vou ficar aqui com o meu tablet do ladinho aqui pra também poder acompanhar as dúvidas, os comentários então aqui a gente tem o nosso reto femoral que ele está esplendidamente ilustrado aqui com o trabalho magnífico da Manu lembrando que o quadríceps a gente vai ter o vasto lateral nós vamos ter o vasto medial, que aqui no Pablo a gente consegue ver bem então aqui a gente tem o vasto lateral, o vasto medial o reto femoral e mais medialmente aqui quase junto com o reto femoral a gente tem o vasto intermédio o reto femoral ele pode atuar em dois movimentos na flexão do quadril e também na extensão do joelho então a gente tem, vamos dizer assim, esses dois movimentos e aqui a gente vai entender muito sobre origem e inserção principalmente da terapia passiva quadríceps, uma musculatura grande, uma musculatura potente então a gente vai ter muitos pontos gatilhos em todo mundo gente, por quê? porque é a musculatura que está envolvida para caminhar óbvio que muitas outras estão né mas para caminhar, para correr, para a gente subir escada para quem treina muita perna, para quem salta então é uma musculatura que está cheia de ponto gatilho gente então por isso que a gente vê tanto uso de massagem esportiva e de massoterapia e de liberação miofacial nessa região então aqui a gente vai palpar essa musculatura e aqui ó, já encontrei muitos pontos gatilhos então o que a gente vai fazer? a gente tem algumas opções se a gente trabalhar aqui ó tentar aproximar a origem e inserção e por que a gente vai tentar aproximar a origem e inserção? para tentar manter esse músculo o mais relaxado possível e a gente dá toda a ênfase no ponto gatilho quando a gente trabalha com o movimento a gente dá ênfase no ponto gatilho e agrega ativação muscular porém, muitas vezes a gente não vai conseguir realizar essa técnica por uma questão de dor por uma questão de sensibilidade então previamente a gente pode fazer a técnica passiva então eu vou lá trabalhar como eu falei, é muito fácil encontrar tem muitos pontos gatilhos o que a gente pode fazer? a gente pode, encontramos o ponto gatilho fizemos a pressão e só fizemos uma leve extensão do joelho e vamos aproximando a origem e inserção trouxe aqui, segurei vou segurar sem perder a minha pressão de um a dois minutos mais ou menos um minuto e meio segurei lá relaxou, Pava? não está sentindo mais nada? sendo um pouquinho ainda relaxou, mas ainda sendo pouco então a gente vai trabalhar esse tempo até encontrar esse relaxamento essa inibição total da dor do nosso paciente está melhorando melhor já aí, encontramos inibimos a dor e aí a gente vai procurar outro ponto gatilho então como eu falei, aqui vão ter muitos pontos gatilhos a gente vai poder fazer bastante a cara do Pablo aqui está demais não vai chorar, Pablo é emoção de estar aqui com vocês mas é muito legal a gente pegar alguém que está com alguma dor pontual alguma dor irradiada principalmente para o joelho e agora eu vou explicar porquê isso é outro curso, né? esse é o próximo módulo já está conversando bem, já foi, né? está de boa, melhorou um pouquinho isso aqui já por que que esses pontos olha aqui a minha mão vermelha por que que esses pontos gatilhos no reto femoral podem causar principalmente dor no joelho? por que? porque existe a ligação da inserção do reto femoral no tendão quadricipital e também com o início do ligamento do tendão patelar então se a gente tem uma disfunção do músculo reto femoral por exemplo vai ter um encurtamento vai ter essa ação que vai causar uma disfunção nesse músculo onde ele não vai conseguir realizar um movimento completo não vai conseguir realizar a função total por exemplo de extensão do músculo pode causar um tracionamento aqui nesse tendão pode causar uma alteração aqui na patela levar uma dor no joelho levar uma tendinite patelar então a gente começa a entender o quanto é importante nós buscarmos a causa da dor e quantas vezes parem e pensem ah, pode ser um ponto de dor pode ser lá um ponto gatilho pode ser que esse músculo não esteja exercendo a sua função da maneira que deve por quê? porque tem pontos de esqueminha no meio desse músculo e a gente busca a partir da terapia manual a inibição e o controle dessa dor principalmente para atuar na causa da dor e liberar essas dores irradiadas ou para o joelho poderia ser para o quadril também se essa musculatura ela está com excesso de ponto gatilho ele pode começar a buscar uma posição antálgica pode andar com excesso de flexão do quadril isso já começa a causar um encurtamento de cadeia posterior se a gente parar aqui a gente vai conseguir achar milhões de problemas é verdade mas é só para entender o quanto é importante a gente buscar a causa dos problemas aqui a gente está vamos dizer assim trazendo hipóteses mas sempre que eu tenho um paciente sempre que eu tenho um atleta que remete a alguma dor primeira coisa eu vou ver a saúde muscular como é que está esse músculo como é que está a qualidade desse músculo como é que estão essas fibras como é que está o que esse músculo pode causar no quadril o que esse músculo pode causar na patela no joelho e assim eu vou tratar como eu falei aqui além poderíamos usar o gancho da mesma maneira de forma passiva o rosto do Pablo ali está sensacional eu vou até dar um close só para vocês perceberem que está tudo tranquilo não, mas o importante gente é entender o quanto pode alterar um estado de dor de dor forte para um estado de inibição da dor então isso é muito importante deixa eu só consultar aqui a minha equipe está tudo certo aí gente está tudo certo então posso usar também o instrumento mas sempre prezar pelas minhas mãos e eu posso usar as nossas famosas ventosas ou a nossa pressão negativa tá peitoral podemos usar também região dorsal das costas podemos usar também no rosto a gente traz todas todas as considerações que devem ser feitas antes de colocar uma ventosa no rosto de uma pessoa né mas é sempre se perguntar a necessidade precisa então mais uma vez é aquela coisa não aguento mais de dor no dedo já quadríceps aqui vou ter que fazer 30 vezes bom vai chegar um ponto que eu posso optar por usar uma ventosa só que eu não vou simplesmente colocar a ventosa em qualquer lugar pode falar não é que tu trouxe uma questão interessante que eu acho essencial falar depois que o pessoal adquirir o curso vai ter tanto atendimento que eles não vão conseguir apertar o tempo inteiro com o dedo vão ter que usar a ventosa vão ter que usar os é verdade por exemplo eu não sei como é que o Pablo tá hoje que eu acho que ele nem atende mais hoje ele só quer ser empresário mas eu tenho um limite que são 8 atendimentos por dia porque senão chega um ponto que a tua mão não vai aguentar mais gente e eu faço o máximo pra não usar instrumentos mas eu acho que é sempre interessante passar exemplos atendimento de atleta corrida vestiário jogo vai gente eu acho que a ventosa ela ainda mais num período de pandemia ela é uma ótima saída assim como o gancho certo? óbvio toda uma questão de prolaxia de higienização tá? o que eu vou fazer? vou encontrar um ponto gatilho pode relaxar relaxa bem encontrei um ponto gatilho coloquei a ventosa um dois tirei ou a minha pressão negativa né? e vou fazer o mesmo trabalhinho quem que a gente pode usar a ventosa gente? pessoas que tem um limiar de dor mais baixo porque o Pablo ele treina ele já fez liberação miofascial ele já trabalhou outras técnicas de relaxamento e também o próprio treinamento gente é uma lesão muscular então a ventosa praticamente não tem uma ação muito forte nele mas naquelas pessoas que tem uma sensibilidade maior que quase é fisiculturistas que tem muita musculatura que vai ser uma dor muito grande pelo simples toque a gente pode usar a ventosa da mesma maneira a gente vai usar de um a dois minutos até buscar o alívio e a inibição da dor e uma técnica que eu já utilizei muito então vamos dizer que é muito momento gente que é o dry kneeling tá? ou o agulhamento seco gente no curso a gente traz muitas informações sobre a utilização de agulhas tá? ninguém é isso é uma recomendação antes de comprar o curso antes de buscar informações antes de conhecer a agulha de estar ciente de como funciona a pele como funciona os trigger points não agulhem ninguém gente agulhem a maca de vocês agulhem o travesseiro justamente para entender como funciona se vocês não se sentirem aptos busquem uma formação presencial tá? então a gente vai tirar uma trava de segurança que tem aqui na agulha nós vamos identificar o ponto gatilho e eu vou colocar a agulha eu vou utilizar movimentos rotacionais com a agulha até achar um ponto de resistência o que que é esse ponto de resistência? é o trigger point gente só que aqui a gente tá trabalhando de uma maneira mais invasiva ok? então tem que explicar pra pessoa o que que é agulha como vai trabalhar e da mesma maneira que eu fiz eu vou aproximar a origem inserção certo? o paciente não vai sentir dor tá? então ele pode sentir um pequeno desconforto mas ele não vai sentir dor mas porque não tem a pressão a gente tá atuando diretamente no trigger point dando esse estímulo pra que haja um aumento da circulação sanguínea e assim a inibição e o controle da dor então a gente vai trabalhar de um a dois minutos a gente pode tirar essa agulha daqui colocar lá na minha caixinha e também trazer outros pontos como eu falei no curso no curso completo a gente vai trazer uma aula específica de como aplicar agulha vai trazer outras informações que vão ser de suma importância a gente traz a aplicação inclusive no masseter na musculatura dor da coluna cervical no suboccipital em outras musculaturas que tem muita relação com a enxaqueca certo? pensando numa terapia ativa da musculatura do reto femoral a gente pode trabalhar de duas maneiras eu vou trabalhar dessa maneira aqui que eu acredito que fica mais fácil mas ele poderia estar sentado tá gente? eu vou fazer uma vou segurar a perna dele lateralmente aqui encontrei o ponto de dor fiz a pressão pode fazer a extensão e voltar fez a extensão sem perder a pressão retorna sem perder a pressão vai aí mais uma vez isso então vai realizar de 3 a 5 vezes descansa excelente mais uma vez vai lá boa excelente isso mais uma vez aí e agora realiza 3 vezes sem a pressão muito mais fluido né? então acredito que isso também é um testezinho que vocês podem fazer com os pacientes de vocês realizar a parte ativa com a digita pressão e depois pedir pra pessoa comparar como é que é o exercício que ela fez por exemplo façam a digita pressão num quadríceps que a pessoa tá reclamando de dor ou tá reclamando de dor no joelho busquem fazer a digita pressão melhor peçam pra ela fazer dois agachamentos ou dez enfim façam a digita pressão e peçam pra ela fazer novamente pra vocês verem o quanto ela vai relatar que ficou mais leve que ficou mais fácil que ficou mais fluido são testes que nós podemos utilizar também Fim 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 Fim